Agora ó, de olho ali, hoje você vai poder comer, porque você é todo fit, mas hoje é bolinho de bacalhau, esse aí não pega nada. Ih, que maravilha, hein? Olha lá, ó, esse aí é bacalhau e batata, mais nada. E quem ensina pra gente é o querido Valdeci, do Rancho Português. Mas eu tô tão honrada de te receber, viu? Nossa, que ficamos muito honrados pelo seu convite. Você sabe que eu amo o Rancho Português, né? Muito obrigado pela satisfação. É um espetáculo, é um pedacinho de Portugal dentro do Brasil. É um show mesmo, viu? A turma toda tá de parabéns, manda um abraço pra todos eles. Será dado, será dado. Família toda. Vamos lá. Mandaram, inclusive, um abraço pra você, tá? Manda um abraço pra minha amiga Cláudia, estamos morrendo de saudade dela e tem que aparecer lá, tá? Com certeza, já, já, em breve. Muito obrigado. Deixa eu te falar, esse bolinho de bacalhau é daqueles que todo mundo consegue fazer ou é difícil? Simples e prático. Então, de olho aqui, gente. Presta atenção que eu vou fazer uma coisa bem prática, tá? Parece que é uma coisa, ah, é difícil. Não, é prático. Você cozinha a batata aqui, ó, já está cozinhada, certo? 20 minutos, 20 a 30 minutos no máximo. Cozinha a batata. O seu bacalhau, você aposta ali de bacalhau, você vê que já está cozida. Esse bacalhau é lindo, mas pra fazer um bolinho precisa ser esse? Aí vai depender, você pode comprar o bacalhau e você pode fazer das abas, né? Então, você pode estar fazendo ali das barbatanas dele também o bacalhau. Tá, porque você vai usar ele desfiadinho assim, é isso? Desfiadinho. Aí você tem um segredo, depois você cozinha ele, certo? Tira todas as espinhas e ele vai ficar assim, ó, você pega, ó, presta atenção. Você faz isso, ó, você vai tirar toda a água do bacalhau, simples e prático. Ele vai ficar nessa textura aqui, maravilhoso, sequinho. Você desfia ele, cozinha, desfia, tá? E deixa nessa textura. Então, você vai colocar umas duas folhinhas de louro, para cozinhar em média uns dois quilos de bacalhau. Dois dentes de alho, de preferência com casca, tá? Dois dentes de alho e fios de azeite. Só isso, deixa lá na água. Deixa lá na água, aí com a temperatura aí de um fogo mais leve, não tô muito alto, uns 15 minutos. Tira o seu bacalhau, tira a espinha e desfia-se ele, simples e prático. Agora, Valdeci, eu vou abusar que você tá aqui, antes da gente começar a fazer o bolinho, para tirar umas dúvidas que as meninas em casa me pediram para tirar contigo. Como é que é feita a dessalga correta de um bacalhau? Como é que a gente tem que fazer? Chegou lá do supermercado, todo salgado, o que a gente faz com ele? Muito bem. Então, depende da sua posta, ou lombo, certo? Aí você vai colocar ele na água bem gelada. Aí eu quero tirar com mais rapidez. Gelo. Coloque bastante gelo e coloque ele na geladeira. Cada quatro em quatro horas, ou seis em seis horas, você vai tirando essa água, trocando essa água. Aí você vai degustando a sua peça de bacalhau que você colocou lá. Aí vai de média de um dia, dois dias, conforme a posta sua que você colocou lá para dessalgar. Porque tem bacalhau que chega mais salgado e bacalhau menos salgado. Não, todos eles estão iguais. Depende da sua posta, do tamanho que você... Por exemplo, se você pegar do lombo de bacalhau, o lombo é a posta alta, assim. Aí o bacalhau vai descendo, aí ele vai afinando. Então, essa quando é mais fino, então você dessalga com mais rapidez. Então, esse é que é a... Esse mais fino, mais ou menos um dia. Um dia você tira, trocando três águas, é o suficiente. E o lombo? O lombo é em média de dois dias. Dois dias. Você falou, vai degustando, é. A gente vai tirando mais duas quinhais, vendo que você tá bom sal. Cara, o segredo, você quer que a posta é alta, você coloca o dedinho. Naturalmente, lá dentro você degusta ele. Tá. Aí você vai... Não, esse dá para deixar mais um dia. Aí você deixa. Simples e prático. Perfeito. Você viu? Então, tiramos a dúvida, né? Agora vamos aqui... Vamos lá para o bolinho. Outro técnico. Toda dona de casa tem. Sim. Né? Então, vamos assim, ó. Ah, como é que eu vou fazer a massa da batata? Ó, você pega essa aqui, ó. Parece difícil, né? Olha, gente. Olha que prática. Olha, que legal. Ó, olha que maravilha. Simples e prática. Ela já vai sair no ponto para o bacalhau. Ó. E essa batata tá bem sequinha também, né? Tá bem sequinha. Aí, se você... Quando você comprar a batata, eu vou dar uma dica para você. Corta ela no meio, tá? Se ela ficar com aquela... Aquela goma, né? Aquela batata tem uma goma, né? Sim. Se ela ficar, você pega ela, corta ela no meio, liga ela na outra. Aí, se ela pegar, realmente ela tá boa. Se ela tiver muita aguada, aí você vai ter que precisar e colocar mais um pouco de bacalhau. Para ela ficar com a liga, certo? Então, o ideal é ver, perceber esse amido da batata, né? Amido da batata. Perceber se tem. Se não tiver, vai gastar mais bacalhau. Aí é melhor trocar de batata. Aí você falou, opa, aí você vai gastar muito bacalhau, certo? É melhor trocar de batata. Ó, o mar já tá pronto aqui meu bacalhau, certo? Qual que é a quantidade certa para fazer o bolinho? Quanto de batata para quanto de bacalhau? Ó, você coloca 60 batata e 40 bacalhau, certo? Aí, se no caso tiver... Peraí, 60 gramas de batata para 40 de bacalhau? No caso aqui, eu trouxe aqui, ó. 1 kg de bacalhau e 2 de batata. Ele tá fazendo 1 kg de bacalhau e 2 kg de batata. Agora, essa quantidade vai fazer muito bolinho, né? Dá uns 40, 50 bolinhos, entendeu? Aqui também, se você fizer com capricho, vai acabar na hora. Vai, isso é verdade. Então, aqui, ó, agora você vai colocar a sua batata. Ah, ele tem batata já raladinha aqui, ó. Certo, tá pronto. Aqui foi só uma dica, não é? Para como você fazer... Para o pessoal entender como é que é. É, para entender como tá para você fazer o seu bolinho, tá? Estou organizando aqui. Muito obrigado. A gente... Aí você coloca... Aqui temos 3 ovos, tá? 3 ovos. Então, para 1 kg de bacalhau, 2 kg de batata, 3 ovos. 2 kg de batata, 3 ovos, tá? Aí você... Opa, muito obrigado, tá? Estou aqui para te ajudar. Obrigado. Se quiser me chamar lá no Rancho Português para trabalhar, também posso. Que honra, né? É muita honra, né? Mas pode provar no final do dia? Pode, pode provar. Então, estou dentro. Já vou. Ó, você viu? Ó, aqui, ó. Como bacalhau todo dia. Você viu? Magrinho. Porque bacalhau, gente... É muito saudável, né? Salsinha. Olha que maravilha. Você coloca tudo, João. Quanto você colocou de óleo? O óleo, o azeite, eu coloquei... É azeite que você colocou, tá? É, azeite 250 gramas. Ele colocou 250 ml de azeite, uma xícara de salsinha. Uma xícara de salsinha, tá? Ok. Em média de 100 gramas de salsinha. O alho, eu já puxei ele aqui no azeite, tá? Você pode puxar o alho no azeite para ele ficar com mais sabor. Tá vendo que é bastante alho. Olha que legal. Você usou aí o quê? Uns quatro dentinhos de alho. Pois é, uns quatro dentinhos de alho, tá? Ele já tá... Capricha. Ah, isso não pega aqui. Porque alho e bacalhau também combina, né? Bem legal. Não dá para fazer um bacalhau gostoso sem alho. Para mim, não fica bom. Aí você, ó, colocamos todos os ingredientes, certo? Aí vamos fazer isso aqui, ó. Mão na massa. Mão na massa, certo? Mão na massa aqui. Você vai mexendo, tá? Vai mexendo, você vai vendo a sua consistência da sua massa, tá? Você vai mexendo. Você viu que vai muito mais bacalhau do que batata? Ó. Contra batata também? Pode ser contra batata. Dá batata doce? 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 Pode, assim. Lá nós usamos a Asterix, né? Que é uma batata mesmo. Mas assim, vai depender o... A Asterix é mais sequinha, aquela da casca rosa, né? É, mais sequinha, mas você pode fazer com qualquer batata, não tem problema, tá? Aí você vai sentindo o seu... A Turma Fit, ela tem na cabeça que a batata doce engorda menos que a batata inglesa. Tem uma nutricionista aqui, eu vou perguntar, porque na... É, eu já sei que é igual. Mas vamos perguntar para a nutricionista tirar esse grilo, tá bom? Bom, ó, aqui, ó, simples e prático. Você viu, ó. Você vai aqui, você vai sentindo. Você vai... Ela vai se soltando da sua mão, ó. Você viu, ó. Ó que maravilha, certo? Você vai se soltando. Aqui ela já vai estar mais um minutinho e já vai estar pronta a massa, certo? Essa é a quantidade certinha. Eu vou até repetir, porque eu quero que você faça aí, olha. Um quilo de bacalhau, já dessalgado. Lembra de tirar toda a água para ele ficar todo soltinho, como o Valdeci mostrou. Isso. Para um quilo de bacalhau seria... É, um quilo e meio de batata, dois, vai depender de como... Um quilo e meio a dois quilos de batata, tá? Aí você vai ter, vai colocar três ovos, tá certo? Tem que corrigir a receitinha. Três ovos. Não coloca aí na arte, não, porque eu quero que vocês acertem. Três ovos. Tá. Quatro colheres de sopa de azeite. Tá. Quatro colheres de sopa de salsinha picada. Certo. A gente está falando de meia xícara também. Meia xícara, tá? O alho, quatro dentinhos de alho triturados. Isso. Não esqueça de cozinhar o bacalhau com louro. Isso, louro, fios de azeite. Fiozinho de azeite. Tá, e uns três dentinhos de alho. E alho. Tá? E aí depois a gente só vai acertar. Só a preparação, viu? Acertar o sal. Já está prontinho. Como ele já está salgado, o seu bacalhau, então se você colocar mais sal, é perigoso ficar salgado, tá? Isso é uma técnica que a gente tem. Tem que provar. E tem que provar. Você vai provando. Se você achar que, ah, eu vou colocar um pouco de sal. Se o sentido está um pouco mais de sal. Porque às vezes a gente erra na de salga, às vezes a gente confia que o bacalhau está muito salgado e não está. Aí é bom provar. Ó, já está prontinho a sua massa, certo? Aí nós vamos fazer, ó, prontinho, para fazer a massa. Agora é fazer o bolinho. E fazer o bolinho, tá? Vamos fazer o nosso bolinho. Pode fazer automaticamente ou precisa deixar essa massa descansar? Não, automaticamente. Terminou, amassou. Essa aqui já está prontinho também, ó. Eu vou ensinar simples e prático para você como é que você vai bolear ele, tá? Aqui, ó. Na colher, hein, gente? Na colher. Vai ficar bem perfeitinho. Ok, você vai fazer isso, ó. Ok. Vai levar ela para cá. A gente frita o bacalhau no azeite? Frita no azeite. No azeite. É, lá nós fritamos no azeite, né? Lá frita no azeite. Eu acho que é bom no azeite que fica bem saboroso, né? Fica mais saboroso. Ainda mais você em casa, vai... Uhum. Pega uma latinha de azeite, né? Só tem que ficar atento porque o azeite, ele esquenta muito mais rápido que o óleo, tá, gente? É verdade. Aqui, ó, ó, você vai rodando, ó, olha a dica, ó, entra a colher, sai a colher. Entra a colher, sai a colher. E tá feito o seu bolinho. Aí fica lindo. Ó, ó, que legal, ó. Aqui, legal? Mais um. É até uma receita de passe-venda que você vai fazer um sucesso tremendo, viu? É, é. A gente pode congelar esse bolinho de bacalhau? Ó, tem gente que vende congelado. E como é que seria para congelar? Eu congelo antes de fritar, cru ou frito? Aí, não, você vai deixar, já boleado, você vai fritar, vai congelar ele, certo? Tá, cru. Mas vê, é, vê com a sua nutricionista, tá? Não façam, gente, sem... Sem uma orientação direitinha do congelamento. Sem uma orientação do congelamento. Tem que ter congelamento certinho, ó. Você viu como ele vai ficando, vai modelando, ó? Por quê? Porque a colher vai alinhando e vai modelando. Olha que maravilha, ó. É o capricho, né? Aqui, ó, 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 ó. Ei, vai descer. Aqui, já está pronto o bolinho. Olha. Então, aí você também pode fazer ele aqui, ó. Ah, não, eu não quero ele nesse formato. Então, faça esse formatinho na sua mãozinha, pega aqui, ó. Aí você vai fazendo assim, ó. As bolinhas, né? Bolinhas. Ó. Lá no Rancho Português é assim, né? É assim. De compridinho. De compridinho, ó. Tão gostoso lá, gente. Aí você vai fazendo a bolinha. Ah, eu quero a bolinha, ó. Vai fazendo isso, ó. Tá? Aí vai dar a sua criatividade, né? Vamos fazendo simples e prático para fazer um belo bolinho de bacalhau, tá? E você pode, tá? Pode... Olha que beleza, ó. Vai molhando, molhando, molhando. Simples e prático. Tá vendo? Já tem o bolinho de bacalhau para a sua ceia, para a sua celebração. E até mesmo, quem sabe, vender aí no ano que vem. Valdeci, quero te agradecer muito. Imagina, nós é que agradecemos. E quero desejar um Feliz Natal para toda a família Rancho Português, viu? Muito obrigado. E olha, se você ainda não foi, vá, porque é maravilhoso. Vá celebrar a vida, porque é um lugar, como eu falei, um pedacinho de Portugal dentro do Brasil. Temos a ceia também. Agora você pode estar fazendo de delivery, né? Ah, vocês entregam. Não vamos abrir no dia 24 à noite, mas nós estamos com delivery até às 17 horas, no dia 24 e no dia 31, tá? Tá, então você pode encomendar. Pode encomendar, nós entregamos a sua ceia em casa. E o site é ranchoportuguês.com.br, tem Instagram, que é Rancho Português SP, mas se você quiser ligar já, para ficar mais fácil, para encomendar, é o 11-2639-2077. 11-2639-2077. Sensacional, adorei essa ideia. Já encomenda tudo, vai ter aquele bacalhau na sua ceia. Deixa que nós fazemos, não se preocupe. Aí você só se arruma. Obrigado, faz passão. Muito obrigada. Agora, eu já despedi, mas eu vou provar. Eu já estava indo sem provar. Na verdade, eu vou provar e posso distribuir para os meninos? Pode, fica à vontade. Então eu vou provando e vou servir. Olha a cara do Joaquim. Que maravilha, hein? O Joaquim, olha o sorriso. Quer comer o meu, Joaquim? Ele estava quietinho ali, ele estava tocando, de olhinho fechado. Quer comer a minha parte, Joaquim? Acaldou. Olha lá. Quer comer a minha parte? Esse bolinho bacalhau é maravilhoso. Que delícia. Sério que você não vai comer? Quer comer a parte dele, Joaquim? Mandou bem. Está maravilhoso mesmo, Valdeci? Está maravilhoso. Sensacional. Deixa eu dividir aqui para a minha turma. Vem cá. Vamos lá, vamos lá. Mostra aqui. Tem uma galera aqui. Eu falo que daqui a pouco eu quero ter um programa de auditório. Aqui é um mini auditório. Obrigado. Vai, Kalinho. Obrigado. Vai, vai, vai. Capricha aí. Lindo. Olha a minha galera maravilhosa. Olha aí, ó. Rodrigo, Rose, Michele. Chega aqui, Michele. Que delícia. Olha, essa nossa produção espetacular. Aliás, eu quero agradecer essa produção porque eles são show, viu? Ô, turma maravilhosa. Valdeci, divino. Muito obrigado. Obrigado, viu? Satisfação. Um prazer. Um prazer estar no seu programa, tá? Muito obrigado. Volte sempre. Obrigado. É uma honra. Deixa eu deixar aqui, só para não falar de boca cheia. Mas não deixa ninguém pegar que eu volto para comer. Tá. Tá bom?